Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui passo a passo como que eu fiz aqui o término da instalação dos bebedores automáticos, beleza? Então acompanha aí, por favor! Olá pessoal, já iniciando o vídeo, eu sou o Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores e Canais do Brasil sejam todos muito bem-vindos já de início eu quero agradecer a todos vocês que é inscrito no canal você que compartilha, você que comenta, você que deixa o like meu, muito obrigado! e você que é novo por aqui, eu convido a você a se inscrever clica também no sininho para ativar as notificações assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal você será notificado, beleza? Pessoal, aqui de antemão também quero que mandem um abraço para o meu amigo Rodrigo Pires, né? do plantel Pires ele que também está começando aí a fazer vídeos no YouTube, né? então pedi que a todos vocês visitem o canal dele lá, tá? é um cara humilde, um cara gente boa e essas pessoas a gente tem que ajudar, beleza? dá força no início aí, tá bom? então, Rodrigo Pires, um grande abraço para você, beleza? pessoal, eu vou rodar o vídeo aqui mostrando então para vocês como que eu fiz a instalação aqui do meu camarão terminando, quer dizer, estava só esperando chegar os bicos, né? lembrando que eu comprei os bicos lá do Martins, né? que eu vou deixar também o telefone dele, tá? aqui na descrição desse vídeo, tá? é... beleza? então vamos lá para o vídeo então só vou mostrar para vocês aí na prática como que eu faço, né? então eu já coloquei a gaiola, já marquei, tá vendo? ó, marquei o lugar aí eu venho com o furador que eu mesmo fiz aqui e começo o início aqui, ó, né? porque você não tem no início aqui, você não tem que se machucar, entendeu? da faca escorregar ó, então você, ó fez o início aqui também ó ó, furei os dois aí eu venho com essa faca aqui, ó vou mostrar para vocês verem tá? é uma faca de cozinha que ela tem a ponta no início fina, mas depois ela vai enlarecer essa é a que eu mais, assim que eu acho melhor quem tem furadeira, aí faz com furadeira eu nem sei que bloca que eu vou usar aqui, né? se é bloca de oito, né? eu não sei certinho mas eu uso a faca já quando eu desunir isso aqui mais ou menos então o segredo é você sempre fazer o giro com a faca entendeu? vai e volta, faz o giro com a faca o buraco ficar redondinho, entendeu? bem centralizado onde você vê é bem molinho o furaco, você não pode usar muita força você não pode ficar só num lugar só só tem que fazer o giro certinho, ó ó rapidinho pra pôr outra faca meio gentil os excessos que ficou lá dentro senão esse aqui pode até ir tupindo o bico depois, né? eu sei que eu cuidar de tá tirando esses resíduos aqui, ó corre a faca com o bico pro lado de dentro e já é beleza? vai dar uma rapadinha assim bom agora nós vamos ver se serve a fular mais fazer mais algum é... aumentar mais ou não, né? aí vou pegar o bico aqui esse bico aqui, pessoal é o que eu tô usando, tá? comprei lá do Fábio Martins criador do universo vou deixar na descrição aí o telefone dele, né? esse bico aqui eu achei melhor porque ele é bem sensível entendeu? ele é mais sensível que o outro tem um igualzinho esse aqui com amarelo mais claro aí só que não é tão sensível como esse, tá? então, pessoal como eu optei por colocar no cano tem que ter uma borracha eu uso esse sorinho aqui, ó você molha, né? encosta até o final aqui e na hora de cortar vou mostrar aqui pra vocês verem eu corto com a tesoura você não pode cortar rente aqui, ó senão não vai facilitar você colocar então você corta um pouquinho pra trás eu vou mostrar por quê ó você corta um pouquinho então ó então o que acontece? ele faz isso aqui, ó ele faz esse biquinho aqui afunelando facilita na hora de você colocar né? você dá uma molhadinha, né? se você tem água aqui dá uma molhadinha com água isso aí, pessoal é só colocar se você viu se ele, ó não entrou é que tá apertado então eu vou ter que furar um pouquinho mais tá? ao vivo e a cor vai testando ó vai testando né? aí você coloca assim, ó e aperta e roda ó esse já entrou aí você tem que fazer até a borracha prender lá dentro dá trabalho dá certo o resultado é surpreendente, pessoal você não se preocupe mais com água e esse sistema aqui a gente o que a gente faz? ó já tá colocado o bico entendeu? então nesse sistema o que a gente faz? todo final de semana a gente solta cada linha dessa aqui tem uma torneira na ponta entendeu? beleza? então vocês acompanham eu colocando o bico na prática certinho? pra vocês aprenderem depois como é que não é difícil tá? ó fica show de bola tá? é deixa eu virar aqui um pouquinho mostrar pra vocês aqui, ó com o próprio cano eu cortei e esquentei no fogo fiz o formato que colei pra quando apertar chegar na parede pra não ceder entendeu? então lá já tá com os bicos daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês a imagem aí é lembrando que depois da reprodução eu vou pintar tudo isso aqui não vai aparecer nada só os biquinhos amarelos vou pintar tudo em branco da cor da parede tá? é agora eu vou mostrar pra vocês aqui é depois de colocado beleza? já nós volta aí já tá com os bicos colocados tá vendo? beleza? ó onde eu marquei né? aperta aqui já sai água ó ó com ar ainda tem que tirar tem que ser que nós temos que dar a torneira ali ó entendeu? então o cano eu só encosto né? é claro que tem aqui a guia né? sempre tem aqui lugarzinho que a gente marca pra gente empurrar daí a a voadeira aqui né? beleza? meus canados tá aqui na voadeira alguns dos filhotes né? legal? daqui a pouco eu mostro pra vocês aí colocado aí as gaiolas e a voadeira eu colocando a voadeira pra vocês verem como é que é a fase encaixada aí é só encostar e boa já eu mostro aí pra vocês coloquei aqui ó a chocadeira ó ficou top tá vendo? encaixou certinho né? os bicos né? fica dois bicos em cada um porque quando eu colocar a divisão aqui ó né? colocou colocar a divisão aqui que já tá com a divisão ó fica um bico pra cá e um bico pra cá tá vendo? ó beleza? é colocado sempre no meio lá ó com altura boa né? pro pássaro poder ter força de apertar ali tá vendo? não pode ficar em cima do puleto tem que ficar do lado os dois dois gominhos desses ou um né? que seja né? pra outra voar aqui também chocadeira ó tá tudo instalado o bebedor automático já tá funcionando veja que não tem vazamento nenhum ó da forma que eu aprendi a fazer né? ó aqui já tá sendo água ó e tem que ser essa gotinha aqui mesmo não pode ter muita pressão entendeu? o canário relou né? eu vou tá diminuindo a pressão ainda pra ficar bem menos tá? agora vou mostrar pra vocês ver ó né? aqui tá os bebedor né? lá na parede né? e agora vou mostrar pra vocês a facilidade que é que eu vou só encostar pra isso pessoal eu tive que marcar tudo certinho aí é onde ia cada bebedor né? então vamos lá então eu vou encostar pra vocês verem pra vocês poderem acompanhar eu colocando aqui então aqui é o caminho de quatro rodinhas né? de um vazio de um só minha aqui mais ou menos um e todos os outros vão me acompanhar pronto olha que maravilha não é só que facilidade fez eu ir agora vou mostrar lá dentro pra vocês verem olha que facilidade gente ó olha lá os bebedouros né? olha lá tá vendo? ó quatro bebedouros aqui também tem quatro ó quatro bebedouros né? sempre com a distancinha do puleiro né? é lá no cantinho outro bebedouro ó quatro bebedouros cada voadeira e aqui ó onde eu medi ó ó fica na água tá bebendo aí já aí ó e fica com essa imagem linda aí ó pessoal então eu sei que tem vontade de puleiro bebedouro né? é facinho pessoal tá? é só querer beleza? olha aí ó já estão bebendo água já ó como a gente não utiliza cola nem nada né? já tava feito do outro dia eu só fui coloquei os bicos né? então é isso aí pessoal forte abraço pra vocês que já estão bebendo água ali no bebedou ó e é isso aí espero que vocês gostam do vídeo se gostar deixa o like tá bom? e o ano que vem nós vamos tá preparando a gente preparando já a estrutura aqui já pra gente é planejar né? tudo tem que ser feito com planejamento beleza? olha que bonito ficou tudo com bebedouro automático né? até as fladeiras agora ali pessoal eu venho aqui ó eu encostei na parede né? pra não ter o risco de desencostar eu travo o pé aqui ó ó travou aqui travou aqui já era ninguém não afasta da parede ó tá tudo com água aí vou até tirar aqui os bebedouro que essa de baixo não tinha bebedouro automático pessoal e vou falar uma coisa pra vocês é uma maravilha bebedouro automático só quem não tem ainda a água minha ela sai da caixa lá de casa e chega nessa outra caixa então o cloro que tem evapora tudo entendeu? e a água é trocada todo final de semana a gente faz aqui ó a água toda vez é trocada porque eu uso pra lavar as coisas aqui ó vou mostrar pra vocês aí ó e vem da mangueira das gaiolas então eu tô lavando aqui e renovando a água né e a linha de baixo todo final de semana eu solto lá naquela mangueira tem essa mangueira aqui ó eu solto essa mangueira ali ó né solto ela pra tirar a água né beleza? falou fica com Deus hein até o próximo vídeo se Deus quiser em nome de Jesus ele vai adquirir e aí Obrigado.